Música São 12 horas e 5 minutos, a gente trouxe mais cedo no nosso programa da comunidade um material feito pelo Valdir Adriano, a gente mostrava pra você o encontro do corpo de Raquel Melo e que o suspeito, Paulo Sérgio, vizinho dela, teria sido preso pela polícia hoje mais cedo a polícia apresentou o suspeito como realmente um dos principais ali o autor da morte e do despejo do corpo dela, ali numa área de mata, perto da casa dele o Valdir Adriano acompanhou essa apresentação e traz pra gente as informações Márcia, uma ação conjunta entre policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária a Companhia Independente de Policiamento com Câncer e também policiais civis daqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros resultou na prisão de um homem de 28 anos, identificado como Paulo Sérgio de Oliveira Bentes ele que é acusado de ter matado uma jovem de 19 anos que estava desaparecida desde a última quarta-feira a prisão dele aconteceu no conjunto Águas Claras que fica na zona norte de Manaus e esse rapaz, ele teria degolado essa jovem de 19 anos e enterrado o corpo as margens de lugar a pé, o fato é que o corpo dela só foi localizado ontem no domingo conforme você viu no VT anterior, mas pra falar detalhes sobre a prisão desse rapaz e também a motivação desse crime, doutor Orlando Amaral, titulado aqui da DHS o que ele falou em depoimento pra vocês? ele falou que praticou o crime por motivo de ciúme e por estar com raiva da moça porque ela o teria traído ele sustenta que tinha um relacionamento com a vítima e que ela estaria se envolvendo com outra pessoa no dia do crime a moça foi na casa dele, eu acho que chamada por ele porque sempre se encontrava e ela pedia dinheiro e segundo ele até já usaram drogas juntos e ele nesse dia deixou a moça em casa e foi até a casa dela pegou o celular dela e levou lá pra onde eles estavam segundo ele, queria dar fim no celular e também pelo fato de dizer que era por ciúme e por raiva com certeza esse crime foi premeditado essa moça sumiu no dia 19 no dia 22 ele foi preso por policiais da 12ª CICOM mediante informações fornecidas por familiares da vítima lá na casa dele os policiais militares encontraram sangue no colchão foi quando ele resolveu confessar a prática do crime e foi encaminhado aqui pra DHS aqui as investigações continuaram, já foi pedida a prisão dele embora ele já tenha um mandado de prisão por ser foragido já responde por tráfico de drogas e também por roubo de forma que daqui ele seguirá pra cadeia por ter participação desse crime ele somente sem participação de outra pessoa agora a família nega que ela tivesse qualquer tipo de envolvimento afetivo com esse rapaz e aí as investigações de vocês apontam exatamente o contrário sim, eles tinham realmente um envolvimento tanto é que ela estava na casa dele ele foi lá na casa dela pregar o celular, voltou e disse que tinha esses relacionamentos esporádicos com ela mas aí justamente por conta de ela ter se relacionado com outra pessoa segundo ele, ele matou por ciúme e por raiva por causa desse outro relacionamento Pois é, o fato é que o Paulo Sérgio de Oliveira Benz de 28 anos vai ser encaminhado à carceragem do sistema prisional onde ficará à disposição da justiça e vai responder mais por esse crime de feminicídio além dos outros processos a qual ele já respondia eu volto com você ao estúdio Obrigada Valdir e Adriano infelizmente a gente vê mais um caso aí de gente envolvida com o tráfico de drogas e que acaba trazendo essa mazela toda pra pessoa, né? pra os indivíduos essa menina foi vítima disso desse embrólio de tráfico de drogas desse homem que você tá acabando de ver as imagens aí que o Valdir Adriano trouxe na reportagem com o Orlando Amaral e a gente tá vendo aí a situação, ó envolvido com o tráfico de drogas envolvido com o roubo e a gente tá trazendo pra você as informações que essa moça infelizmente o delegado foi claro o delegado disse que eles tinham sim um envolvimento tanto que segundo o que eu entendi aqui pode ser que eu tenha entendido errado ele foi lá buscar o celular dela dizendo pra família que ela estava pedindo o celular e aí a família entregou o celular pra ele então a gente tá vendo a situação aí desse deslinche rápido desse caso que a gente traz aí infelizmente a menina 19 anos a vida dela foi ceifada de forma brutal 12h10 vamos embora pra Parintins mais de 200 adolescentes foram flagrados em uma festa e segundo a polícia os menores estariam usando drogas Tadeu de Souza traz direto do estúdio Agora Parintins lá na ilha Tadeu Alô Márcia Alô amigos do Agora Alô Manaus Márcia na madrugada de domingo uma força tarefa da justiça da polícia do Ministério Público Estadual flagrou aqui no clube de campo caprichoso e os carros da polícia da justiça uma festa denominada Baile da Gaiola aqui e a festa dizia que começava 5 da tarde e ia até morgar veja bem a polícia entra no local vamos voltar lá pra frente e encontra como se fosse a coisa mais natural boxes vendendo maconha cocaína skank e oxi nesse meio tempo que a polícia está lá descobre-se que já tinha já tinham ocorrido na noite dois estupros de menores todos os frequentadores eram menores de idade a maioria era menor de idade e desses 17 deram entrada nos hospitais de Parintins com sintoma de overdose um negócio que assustou a própria justiça e a própria polícia na tela do agora uma força tarefa formada pelo Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Parintins Ministério Público Estadual Polícia Militar Conselho Tutelar e Secretaria de Terras e Arrecadação fraglou na madrugada de ontem uma festa no Clube de Campo Caprichoso com menores e crianças onde estavam sendo comercializados livremente maconha cocaína pasta base de cocaína e óxido além de bebidas alcoólicas alguns adolescentes foram levados às pressas para hospitais da cidade com sintoma de overdose como alcoólico segundo os próprios adolescentes duas menores de 17 anos teriam sido estupradas durante a festa os organizadores do evento ao perceber a presença das autoridades fugiram pulando o muro mas já foram identificados e devem se apresentar ainda hoje na delegacia de polícia ou serão considerados foragidos pela polícia o caso teve grande repercussão na região o presidente do Boi Caprichoso Babato Pinambá divulgou uma nota esclarecendo que o Clube Caprichoso está alugado para um grupo de artistas do Boi os quais por sua vez teriam alugado um espaço para dois DJs da cidade com a informação de que os mesmos estariam realizando no final de semana um evento beneficente vamos continuando com os destaques de Parintins depois é claro coloca aí ainda do Baile da Gaiola e olha aí bota aquele ingresso aí Baile da Gaiola o melhor baile de Parintins imagine o pior um negócio terrível impressionante o poder do tráfico aqui atingindo diretamente a juventude atingindo diretamente os adolescentes aqui na cidade de Parintins o outro destaque esses três coloca na tela aí esse aqui é o Belmiro e esse aqui é o Luano eles vinham transportando parte dessa droga e essa arma num saco de farinha foram abordados e levaram depois de serem interrogados revelaram onde tinha mais droga escondida estava na casa bota aí coloca aí desse aqui desse cidadão do Juliano a droga estava escondida dentro do guarda-roupa da mãe dele segundo a senhora ela não sabia do que se tratava a reportagem está na tela do agora foram presos por uma das guarnições da força tática da polícia militar Belmiro Lopes Júnior 21 anos Juliano Vasconcelos de Souza 20 anos e Luan Marcos Sicsu 20 anos Belmiro e Luan foram flagrados pela guarnição transportando uma espingarda calibre 20 e algumas porções de drogas dentro de um saco de farinha interrogados os dois terminaram confessando que havia mais droga escondida no local e levaram a polícia até a casa de Juliano onde os policiais encontraram dentro do guarda-roupa cerca de um quilo de maconha prensada tipo skank todos os três já foram flagranteados já foram ouvidos e eles serão encaminhados ainda hoje para a unidade prisional de Parintins vou responder por tráfico de drogas vou responder por porte de arma ilegal enfim por vários crimes eram esses os nossos destaques aqui da ilha Tupinambarana quero desejar um feliz natal a todos os nossos colegas da TV em Tempo aí de Manaus recebam os nossos votos da TV em Tempo aqui de Parintins do SBT de Parintins que é claro tenhamos todos um natal abençoado e que 2019 chegue com muita paz e sobretudo com muitas realizações do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa agora muito obrigada Tadeu de Souza a gente também deseja tudo isso de volta para você 12h15 vamos voltar aqui para a cidade trazer notícias para você que um homem foi executado a tiros no bairro Monte das Oliveiras ele estava indo para um bar quando foi surpreendido pelos algozes que estavam em um carro Valdir Adriano é quem traz os detalhes Márcia o crime aconteceu no final da tarde de ontem aqui na rua Eurípides quase esquina com a Avenida Preciosa que é uma das principais aqui do bairro Monte das Oliveiras na zona 9 de Manaus aqui no asfalto ainda é possível ver as marcas do sangue da vítima um homem de 26 anos identificado como Elbson de Castro Borges segundo informações de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária esse rapaz estava a caminho de uma festa quando foi surpreendido por ocupantes de um carro e também de uma motocicleta pelo menos 4 pessoas são responsáveis por esse assassinato um dos ocupantes de um Astra que passou por aqui desceu do veículo e efetuou pelo menos 5 disparos contra esse homem a maioria dos tiros foi na cabeça ele morreu praticamente na hora agora a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar quem são responsáveis pela morte desse homem de 26 anos aqui no Monte das Oliveiras Valdir Adriano para o programa agora muito obrigada Valdir Adriano a gente volta a falar sobre a movimentação no centro da cidade a gente trouxe informações da pouco do Juliano Couto que estava no centro e agora a gente vai saber como é que está a movimentação nos shoppings da cidade a gente volta de novo com o Juliano Couto Juliano Olá Márcia olha só para quem quer ter um pouco mais de conforto na hora de fazer a compra acaba escolhendo aí o shopping centers até por conta do estacionamento climatizado agora preciso também ficar atento aí aos horários até porque os shoppings hoje abriram mais cedo e vão fechar um pouquinho mais tarde esse aqui que a gente está por exemplo a previsão é fechar às 18 horas mas algumas lojas já sinalizaram que devem ficar abertas aí até às 7 horas da noite o bom é que quem deixou para fazer as compras aí de última hora para o Natal vai se deparar com algumas promoções algumas lojas estão dando até 50% em descontos ou seja é uma coisa boa deixou para a última hora e ainda vai levar o desconto agora é preciso ficar atento também ao trânsito porque em volta dos centros de compras o trânsito acaba ficando bem congestionado bem carregado é preciso ficar atento para não perder o horário aí da troca de presentes volto com você aí no estúdio Márcia obrigado Juliano Couto e de repente não mais que de repente a gente vai agora para a zona leste lá para o São José no São José 2 onde o Emerson Santos está lá em uma das feiras acompanhando a movimentação de quem está comprando o pirarucu está comprando peixe para poder fazer esse ah não ele está no comércio está lá no comércio sal vivo aqui no São José 2 na feira do São José 2 as pessoas estão aqui comprando e aqui tem de tudo quanto é que está a banana aqui 5 reais o monte da banana 5 reais o monte 5 reais aí duas palmas por 5 então pronto já está garantido a banana e aqui tem frutas legumes eu quero saber Rudi Wallen e Márcia e telespectador se esse Tucumã aqui amarga amarga não amarga não amarga não cadê deixa eu provar um ao vivo aqui ó a feira do São José 2 está aqui desde quinta-feira as pessoas estão aqui com as suas barracas vendendo de tudo gente está vendendo de tudo mesmo cadê deixa eu provar aqui deixa eu dar uma provada nesse Tucumã hum docinho gostoso está bom demais Tucumã quanto é que está aí o Tucumã 5 a 12 5 reais a 12 aí ó melancia laranja frutas legumes verduras tudo isso gente aqui na feira do São José 2 a movimentação é essa e vai até hoje e aí na quinta-feira que vem começa tudo de novo Márcia eles vão ficar de quinta a segunda-feira então hoje esse é o movimento né e é claro você sabe que Natal pede um pernil e pernil nós temos aqui também cadê cadê o nosso amigo aí ó o porco chegou foi inteiro aí Rudvaldo mostra aí ó chegou inteiro ele está cortando aí e eu quero saber olha aí ó eu quero saber quanto é que está o pernil 14 reais amigo 14 reais o quilo tem outras partes também costela é a costela está 12 reais 12 reais tem a bistequinha também olha a bistequinha bistequinha boa sabe onde Márcia olha aí ó tem a bistequinha olha só muita carne boa aqui também tem telespectadores do programa da comunidade e as roupas né você sabe que tem que ter as roupas também as pessoas que deixaram para a última hora tem as plantas as flores também né é você aqui dessa barraca é a partir de quanto está as flores aí as plantas 5 5 reais 5 reais 5 reais qual é a de 5 reais aí essas aqui de 5 reais e Márcia a movimentação é essa e você não tem ideia até que horas eles vão ficar aqui até 10 da noite isso mesmo as camisas as camisas as camisas estão de quanto elas estão de 35 reais estão de 40 aqui está uma promoção aqui está uma promoção só para você ter uma ideia vem aqui Rudvalen comigo rapidamente mostrar aqui aonde nós estamos e eu vou mostrar a grande circular aqui tem mais carnes também aqui ó pessoal vendendo carne aí o porco aí para assar né é bom comprar carne de porco de um dia para o outro né tem que temperar né tem que temperar cadê o Rudvalen vem comigo Rudvalen rapidamente aqui a feira do São José 2 e hoje vão funcionar até as 10 da noite e vende de tudo e é claro que feira tem que ter pastel né tem o pastel caldo de cana aí também tem o churrasquinho esse churrasquinho tá bom né tia tá bom demais né me dê um pedacinho tia um pedacinho um pedacinho para provar um pedacinho olha a bebezinha comendo aqui também está todo mundo aí no churrasquinho e eu vou mostrar para vocês aqui aonde nós estamos olha só saindo aqui ó a grande circular cadê o Rudvalen grande circular aqui na zona alert de Manaus esse é o ponto e aqui é a entrada da feira agora é o seguinte Márcio o povo daqui vão ficar até as 10 da noite ou até as 11 da noite vendendo tudo viu olha aí ó o povo vindo aí ó e é a partir de agora no programa da comunidade nós vamos ver as mensagens né que os nossos telespectadores estão mandando para o programa da comunidade então fiquem com vocês com essas belíssimas maravilhosas mensagens eu sou o Antônio eu me represento o mototaxista aqui do Terminal 1 e mando um feliz natal para todos os clientes e passageiros aqui do Manaus pessoal que colabora com a gente aqui para todos e para vocês também tá Olá eu sou o Tenente Wilken Diego da Polícia Militar do Estado do Amazonas quero aproveitar essa data especial e desejar um feliz natal a todos os brasileiros meu nome é Edson Batista Júlio quer desejar o povo do Amazonas ao povo do Brasil saúde paz muita alegria Oi bom dia a todos Deus abençoe a todos feliz natal e perdoe a principal palavra é perdoar obrigado feliz natal pessoal eu sou o